Sou latino-americano, sou peregrino nesse mundo, sou eleito pelo teu amor, leva-me, Senhor. Sou latino-americano, sou peregrino nesse mundo, sou eleito pelo teu amor, leva-me, Senhor. Eis-me aqui, sou teu servo, Senhor, faz de mim o que você quiser, pois pra mim tua vontade é minha felicidade. Sou teu servo, Senhor, faz de mim o que você quiser, pois pra mim tua vontade é minha felicidade. Eis-me aqui. Boa tarde pra todo mundo, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conectados pela Fé. Um beijo no coração de vocês, é sempre uma alegria a gente começar esse sábado. Boa tarde, irmã. Boa tarde, Letícia, boa tarde pra você que tá em casa, boa tarde pra você que abre as portinhas aí da sua janela, do seu coração, pra também nos acolher mais uma vez nesse cantinho pra gente se conectar pela fé. Combinado. Isso mesmo, e lembrando que você aí de casa pode participar com a gente. Vem mandar uma mensagem pra gente pelo nosso Instagram, arroba Programa Conectados pela Fé. E também pelo nosso WhatsApp, que o DDD é 123104-1212. Manda sua mensagem que a gente adora, a Carlinha também fica de olho, a gente tenta curtir lá os comentários, né, irmã? A gente sempre responde, a gente já tá começando a conhecer as carinhas de vocês. Os rostinhos. É muito gostosa essa conexão que continua depois, se estende durante a semana inteira. Exatamente, então você que acompanha a gente aqui aos sábados, manda mensagem pra gente que a gente gosta de conhecer quem é que tá por trás das câmeras junto com a gente, viu? Que deixa a gente entrar na casa, olha que especial, já é quase da família, né, irmã? Já, já são da família, tem alguns ali que já são da família. Exatamente, gente, olha só, há 41 anos, o mês de agosto é considerado o mês das vocações. E a nossa repórter Carlinha preparou uma pequena reportagem pra contar mais pra gente sobre esse assunto. Vocação, do latim vocare, significa chamado. É por essa palavra que agosto é reconhecido no calendário da Igreja Católica desde 1981, quando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em sua 19ª Assembleia Geral, o instituiu como o mês vocacional, um tempo dedicado totalmente às vocações. A vocação é um chamado que provém da boca de Deus. E compreender a vocação como um dom é reconhecer que, em todas as circunstâncias, Deus nos chama a viver e a realizar seu projeto de amor. Cabe a nós entender e aceitar, ou não, os planos que Ele tem para as nossas vidas. Dedicado à oração, assim, é conhecido o mês de agosto, com reflexões e olhares voltados para as vocações. De domingo a domingo, em forma de oração, a intenção é pedir a Deus que prepare boas pessoas para cumprir e aceitar o chamado de Deus na Terra, tornando o discernimento como algo essencial em nossas vidas. Por isso o mês de agosto é tão importante. É um tempo de esperança e de entendimento sobre o que Cristo quer para a vida de cada um de nós. A celebração do mês vocacional acontece da seguinte forma, dividida por domingos. No primeiro domingo, as vocações sacerdotais. No segundo domingo, a vocação familiar. No terceiro domingo, vocações religiosas. E no quarto domingo, vocações leigas. Todas essas vocações que falamos acima e são lembradas durante o mês de agosto, são de suma importância na vida da comunidade. Mas lembremos-nos da vocação primeira e mais importante de todas, a da vida cristã e, consequentemente, da santidade. Longe desse caminho, não há como viver bem, qualquer que seja a nossa vocação pessoal. E para você também descobrir a sua vocação e se manter firme no caminho de Deus, é essencial manter uma vida de oração. Derivado do verbo latim vocare, que significa chamar, a palavra vocação, significa se sentir chamado, a fazer alguma coisa, ouvir uma voz que convida a assumir uma missão. Mas nós podemos dizer que vocação é também universal, né? Ela existe porque a partir do batismo nós somos chamados como cristãos a sermos uma comunidade santa, seguindo os passos de Jesus. Por isso, por meio desse sacramento, todos nós somos chamados à santidade, que não significa perfeição, mas isso já daria um assunto para outro programa, porque rende bastante diferenciar santidade e perfeição. Então você podia se perguntar, né? Mas aí como é que eu faço para descobrir a minha vocação? Bom, não existe um outro caminho para ouvir a voz de alguém, senão fazer silêncio e a voz de Deus rezando também, colocando-se diante de Deus com o coração aberto, com a certeza de que Ele nos faz felizes nesse mundo, nos quer felizes. Por isso, a partir disso, a nossa vida, a nossa existência é essencial. Ela parte de uma gratidão e a partir disso é que nós vamos escolher, então, como eu vou responder a esse Deus que é tão bondoso para mim. Como Ele coloca no nosso coração essa vocação, ela nasce como uma resposta, então, de gratidão. Sabendo dessa paixão de Deus por mim, como é que eu posso ser no mundo um sinal desse grande amor de Deus? Como eu posso ajudar a minha comunidade a ser mais santa? Assim, a gente vai descobrindo um pouquinho mais sobre a nossa vocação, que é sempre uma resposta, e uma resposta de amor. Que coisa mais linda, hein? E nós estamos no mês vocacional e todos nós somos chamados por Deus, como afirmamos no nosso batismo. E antes de tudo, de sermos filhos amados, sermos felizes, filhos de Deus e também da Mãe Santíssima. E o projeto de evangelização da juventude aqui do Santuário Nacional Jovens de Maria leva até a sua casa, no Brasil todo, um material para os jovens crescerem na fé. E nos preparou uma mensagem, olha só, o Padre Jonas, missionário redentorista, que é também diretor do Portal A12, fala sobre a vocação de ser jovem de Maria. Vamos acompanhar. E estamos iniciando o mês de agosto, o mês vocacional. Ser um jovem de Maria é uma vocação, um chamado que Deus faz por cada um de nós. E nesse sentido, eu quero apresentar para vocês três grandes motivos para você continuar sendo jovem de Maria. E se você ainda não é, vem fazer parte com a gente. Olha, o primeiro deles é estar mais perto da mãe. Olha, bom demais, né? Ter uma mãe que sempre nos aponta o caminho, cuida de nós, nos dá colo quando a gente precisa. Então, Nossa Senhora Aparecida é esta mãe afetuosa que nos dá sempre o seu colo e nos ensina a rezar. Então, ser o jovem de Maria é estar mais pertinho da mãe aparecida, nossa padroeira do Brasil e a nossa medianeira de todas as graças, viu? Olha, um outro motivo que eu apresento para vocês é esse daqui, ó. Força para enfrentar os desafios. É justamente isso. Porque à medida que a gente vai sendo um jovem de Maria, aprendendo de Nossa Senhora, nós vamos aprendendo a ter critérios nas decisões da nossa vida. E nós não permitamos esmorecer, fraquejar, por assim dizer, por qualquer coisa, não. Nós temos o critério da fé, os ensinamentos de Maria e os ensinamentos e a vida e missão de Jesus Cristo para sempre nos orientar. Então, ser um jovem de Maria nos torna ainda mais fortes para continuarmos este nosso caminho na vida como bons cristãos e cristãs e bons jovens no mundo. E, por fim, não menos importante, é claro, nós apresentamos a terceira boa opção para você ser um jovem de Maria, que ajuda quem precisa. Você sendo um jovem de Maria, você colabora com mais de 20 obras de evangelização, de assistência social a partir do Santuário Nacional. Você também torna um evangelizador, uma evangelizadora conosco. Poxa vida, hein? Já pensou você cada vez mais ajudando quem precisa? Essa é a nossa atitude de fé. Então, venha ser jovem de Maria, venha cultivar este amor à Nossa Senhora, venha cultivar este amor aos irmãos e irmãs e ser fortalecidos ainda mais na fé e na espiritualidade. Adorei o vídeo, Padre Jonas! Você aí de casa viu quanta coisa tem para a juventude? O projeto Jovens de Maria oferece muitos vídeos, lives, vários materiais super diversos para os jovens descobrirem como ser feliz de verdade. E vale a pena você se cadastrar, viu? Se você ainda não se cadastrou, é super fácil. É só você acessar o site a 12.com barra jovens de Maria ou ligar para o telefone da Casa da Mãe, que a gente já sabe de cor. 0300 210 1210. Cadastrar a juventude do Brasil é a nossa meta. E se você conhece algum jovem e acha importante que ele cresça na fé, faça isso por ele também. Você pode cadastrar pelo seu nome e dar de presente para ele um material mensalmente. Olha que legal! Vamos, entre nessa com a gente, viu? E olha só, no dia 4 de agosto, celebramos a festa de São João Maria Vianney. Ele é considerado o patrono dos padres. E por isso, rezamos no primeiro domingo de agosto pelas vocações sacerdotais e pelos ministérios ordenados. E para a gente conhecer mais sobre a vocação, nós vamos receber o seminarista Gustavo Barbosa. Gu, seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, pode se assentar. Tudo bem? Sou bem e você? Também, graças a Deus. Tudo na paz. É uma alegria receber um jovem seminarista aqui nesse Conectados pela Fé, porque a gente gosta desse mundo jovem também, viu? Sim, justamente. A vocação é jovem, né? E é sobre a sua vocação que a gente queria que você contasse um pouquinho. Como é que você recebeu o chamado, aceitou? Como é que foi a sua trajetória até chegar ao seminário? Se foi fácil, se foi difícil, se foi médio? Bom, todas as vocações têm o seu princípio, nem sempre é fácil para qualquer coisa que nós vamos viver. E a minha não seria diferente. Claro que teve alguns embates, obstáculos como ainda tem, mas graças a Deus, com a sua graça, estou aqui. Que alegria. E como é que foi? Você entrou no seminário com 18 anos, é isso? Isso. Há dois anos atrás, então. Exatamente. Bom, entrei em Aparecida no seminário de Santo Afonso, que é onde nós cursamos o propedeutico para vestibular. Foi uma experiência incrível. Primeira experiência de seminário, porém com muitos medos. Antes de entrar para o seminário, a minha maior dúvida era, meu Deus, vou ter que deixar a minha família. Embora eles morem perto de Aparecida, a gente não se via sempre. Essa era a minha maior preocupação. Até que um dia um padre me orientou. Se você for cursar uma faculdade longe, ou qualquer coisa, constituir uma família, você ia ter que deixar a sua família de um jeito ou de outro. Isso foi a frase que eu levo para a minha vida inteira. Porque facilitou muitas coisas, compreender por este lado, por este princípio. Sim. É interessante porque, realmente, tomar uma decisão de sair da própria casa já exige um desapego. Que a gente, quando fala de vocação, a gente sabe que isso acontece mesmo em todas as vocações. Então, às vezes, o jovem fica, mas será que eu vou sair? E, realmente, é isso. É você pensar, olha, a sua vocação, qualquer que seja, vai exigir esse certo desapego de si mesmo, desapego, às vezes, da família. É claro que uma vocação sacerdotal, religiosa, ela vai exigir, talvez, um pouquinho mais de distância no começo, principalmente. Até você também faz parte do discernimento, né? Sim. O que eu queria te perguntar, acho que é interessante a gente entender, né? Porque ele é um jovem vocacionado à vida religiosa também, né? Porque os padres redentoristas, eles têm a opção de ser padre ou ser só religioso. E como é que foi pra você esse discernimento inicial entre ser padre e ser religioso, ou fazer parte de uma comunidade religiosa e não só? Ser um padre diocesano, por exemplo, que também é uma outra opção. Sim. Olha, eu observava muito a diferença entre a diocese e a vida religiosa. E eu via o cuidado dentro da vida religiosa. Por exemplo, no convento em que eu morei, havia os padres idosos e os jovens cuidando dos padres idosos. Agora, numa diocese, já não tem tanto esse contato próximo. E essa fez toda a diferença. Eu não saberia que não me sentiria sozinho estando dentro de um convento. Sim, olha que interessante. Porque, realmente, a vida comunitária, ela também nos dá um sentido de família, né? E a diocese, ela tem... Na verdade, o padre, quando ele é diocesano, ele tem a sua paróquia. Então, ele pode mudar de paróquia, mas a sua família sempre acaba sendo a sua comunidade. E um padre religioso, ele tem a sua comunidade também pra se cuidar. E é bonito esse testemunho, né? Quando a gente vê dos jovens cuidando dos mais idosos. Realmente, é um carinho. E como é que foi quando você conversou com a sua família, falando que você ia entrar pra vida religiosa? Olha, foi bem complicado. Os meus pais não estavam esperando. Eu acho que eles esperavam tudo de mim, menos entrar pro seminário. Na época, eu cursava química. Estava tudo certo. E ele ia me formar, entrar em alguma empresa, trabalhar nessa área. Mas, um semestre antes de eu concluir, eu falei pros meus pais que eu não queria. Eles foram os últimos a saberem que eu ia entrar pro seminário. Pra o susto ser mais rápido, né? E a minha mãe falou, mas como assim? Do nada? Eu acho que você não vai conseguir ficar lá. Ela sempre soube da minha dificuldade de ficar longe deles. E eu pensei, pois é, mas eu vou ter que enfrentar. E foi quando eu vim participar da convivência vocacional. Foi uma experiência totalmente diferente. Eu fiquei realmente com medo de querer voltar pra casa. Mas, quando eu cheguei no seminário, eu realmente me senti em casa. E não tive vontade de voltar. Muito bonito. E isso são os sinais que Deus vai dando também, né? Vai confirmando. Porque, o que é interessante num caminho vocacional, por exemplo, a vida de sacerdote, né? Deus vai confirmando no caminho. Então, não é que você tem que estar 100% Ah, eu sei que é isso. Eternamente vai ser... Não, mas é bom você dar esse passo de ir. E conhecer como vai ser a convivência, entender. E aí você vai discernindo, né? Deus vai mostrando. Meu coração tem paz ou eu tenho muita saudade, né? Isso são confirmações de Deus também. Exatamente. E como é que tá sendo durante esses dois anos? Contar pro pessoal de casa um pouquinho. Tem rotina, não tem? Os principais desafios? O que você mais gosta? Olha, tem uma rotina. Temos uma rotina. Nós estudamos pela manhã, à tarde trabalhamos. Estudamos também, né? Lá na minha casa nós fazemos aula de espanhol, por conta do noviciado. E, bom, tem sido uma experiência incrível. Eu sempre vivi numa família pequena, eram quatro pessoas em casa. E foi assim a vida toda, chegar numa comunidade. Atual que eu moro, temos 17 pessoas. Olha só! Acho que uma das maiores dificuldades é conseguir se dar bem com todos. Às vezes você tem uma afinidade maior com um, com um grupo, uma afinidade melhor com o outro. Mas dentro de uma vida comunitária, você não tem inimizades. Isso eu posso observar. Mas é uma das coisas mais difíceis, porque qualquer coisa que você fizer, você pode prejudicar alguém, então você sempre tem que estar atento com isso. Sim. E como é que era a sua vida antes de entrar? Você participava de alguma pastoral na sua paróquia? Como era a sua vida pastoral antes de se decidir pelo seminário? Olha, eu participava de uma paróquia participando de grupo de jovens. Entrei para a pastoral desse grupo, na liderança. Também participei da pastoral da comunicação e da liturgia. E, bom, foi pouco tempo participando dessas pastorais, porque logo em seguida eu entrei para o seminário. Mas no grupo de jovens eu participei por bastante tempo. É, porque é legal a gente perceber que a vocação, ela nasce, ela tem uma maturação também. Não é que do nada eu estou em casa, nunca fui à missa, agora eu quero ser padre. Não é assim, né? Ele tem uma maturação. Então eu vou aprendendo a conviver, aprendendo a gostar das coisas de Deus, né? Isso que é bonito também. Exatamente. Que demais. E o que você mais gosta de toda essa sua fase, viver no seminário, todos os aprendizados? Eu acho que é da proximidade que nós temos com as pessoas que nós convivemos. É a afinidade que nós criamos, os vínculos que nós criamos, não só com as pessoas que nós convivemos, mas também com as famílias. Por exemplo, a gente cria não só uma amizade, mas uma irmandade. Às vezes os seminaristas que moram comigo foram lá em casa, por exemplo, a turma do ano passado, ficaram hospedados em casa, toda a turma. Olha, a família se alarga, né? Exatamente. Tá vendo só a família que era quatro, agora são vários, né? Dezessete vezes nos amigáveis. Gustavo, muito obrigada por você partilhar com a gente um pouquinho da sua história. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa Conectados pela Fé e conte a todos os seminaristas que o convite também está para vocês, viu? Vocês que estão assistindo a gente. Venham para a nossa casa que serão sempre bem-vindos, né, irmã? Sim, leva o nosso abraço para todos eles. Dizem que a gente também vai rezar por eles, né? Para que vocês fiquem firmes aí, se Deus quiser, também vai mostrando os caminhos para que vocês possam ser realmente pastores, né? Hoje a nossa igreja é muito sedenta de pastores, né? A gente quer que as pessoas coloquem-se a serviço, né? A gente falava sobre vocação no começo e a vocação só faz sentido quando ela é para alguém, né? Ela nunca é própria. Então, acho que é interessante perceber. Se você é jovem, então, também tem esse desejo, né? Vai colocando essas perguntas também. Quem sabe a gente coloca ele para responder depois para nós. E por isso, por falar em rede social, a Carlinha está sempre de olho, né? No que está acontecendo nas redes e eu convido você também para junto com a gente agora acompanhar um pouquinho do que ela foi pegando aí das mensagens de vocês, mostrando sempre para a gente que vocês estão conectados. Vamos lá com a Carlinha para a gente acompanhar. Boa tarde, pessoal que está aí em casa. Boa tarde, irmã. Boa tarde, Letícia. Tudo certo com vocês? Olha só, o que está rolando nas redes de hoje já começou e eu vou dar uma espiada agora no nosso Instagram. Vai aparecer aí para você nossos seguidores e o melhor, todo mundo que está participando aqui com a gente. Toda semana a gente tem conteúdo diferente, bastidores, vídeos e sorteios também acontecendo no nosso Instagram. Então, para você ficar ligadinho, saber tudo o que está acontecendo, entra lá. Programa Conectados pela Fé. É um programa aqui da TV Aparecida que quer ficar conectado com você que está em casa. E a gente vai fazer isso por meio do Instagram, por meio do WhatsApp, alguma forma da gente conversar com vocês. Então, eu tenho esses dois convites. Manda sua mensagem, o que você está achando do programa de hoje? Comenta lá com a gente. Ou no Instagram ou no WhatsApp. 12-310-412-12. Você pode deixar sua mensagem, seu nome, a cidade, que vai aparecer aqui para a gente conhecer um pouquinho melhor você. Ou também pelo Instagram. Arroba Programa Conectados pela Fé. Lá é bem mais fácil, você pode mandar a sua foto. A gente sempre está olhando por lá, conhecendo você um pouco mais, para ter você aqui mais pertinho da gente. E olha, enquanto isso, você vai entrando aí, se preparando, mandando a sua mensagem, eu vou dar uma olhadinha aqui no que já chegou para a gente. Olha só, a primeira mensagem é da Giovana de Paula, do Rio de Janeiro. Calinha, eu amo ficar conectada pela fé com vocês. E também quero saber o que está rolando nas redes. Giovana, que bom ter você aqui com a gente. Que bom ler a sua mensagem. Falando que está conectada com a gente. Então, de todos os estados, de todo cantinho aqui do Brasil, a gente está conectada com alguém, algum jovem, que está aqui com a gente na TV Aparecida. Obrigada pela sua mensagem. Também chegou aqui para a gente a mensagem do Lucas Geraldo, de Juruti. Olá, Conectados pela Fé. Eu e minha família amamos o programa. Lucas, obrigada pela sua mensagem. Que bom saber que você está aí com a sua família. E é esse o nosso convite mesmo. Sempre convide mais um, um amigo, um parente, algum irmão, para ficar aqui conosco, assistindo tudo o que está rolando nas redes, no Conectados pela Fé, na TV Aparecida. Por hoje é só. Logo, logo eu volto para ler um pouquinho mais de mensagem, saber as novidades, tudo o que está rolando por aqui. Mas por hoje é isso. Eu volto com vocês aí no estúdio. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, Carlinha. Obrigada. Um beijo para todo mundo que participa com a gente sempre, né, irmã? Sim, a gente adora olhar os recadinhos de vocês. Exatamente. Olha só, você já descobriu a sua vocação? Muito mais do que um dom ou um talento especial, a igreja nos ensina que cada um de nós são chamados a uma vocação, sabia? Descobrir essa vocação e vivê-la em sua plenitude é um dos caminhos para alcançarmos a nossa felicidade. Se você ainda não descobriu a sua vocação ou deseja pedir a Deus as bênçãos necessárias para viver bem a sua, essa é a novena ideal para você, viu? Olha só, conheça a novena vocacional da nossa Editora Santuário, com reflexões e orações que nos ajudam a rezar pelas vocações em todas as suas dimensões. Você pode ter esse livro pelo site da Editora Santuário, é super fácil. editorasantuario.com.br ou apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Se você preferir também, você pode ligar e é de graça, viu? De qualquer região do país, para o telefone da Editora Santuário. 0800 016 0004. Vale a pena. E para quem gosta de filme, uma dica muito legal agora. Uma jornada pessoal com o Papa Francisco, ao invés de um documentário biográfico sobre ele. Se você gosta da ideia, então, os Papa Francisco e as suas ideias, a sua mensagem são fundamentais. E nesse documentário ele se mostra um pouquinho sobre isso, né? Ele se propõe a apresentar o seu trabalho, o trabalho do Papa, e da sua reforma, das suas respostas às questões globais de hoje, que ele se preocupa tanto. Em Papa Francisco, um homem de palavra, em uma era de profunda descrença dos políticos, de pessoas do poder, o Papa Francisco é representado pelas suas muitas visitas espirituais pelo mundo e pelas suas respostas às questões globais atuais, sobre morte, justiça social, imigração, ecologia, desigualdade econômica, materialismo e o papel da família. Se você ainda não assistiu, vale a pena, porque o documentário está disponível nas principais plataformas de streaming. Como nós já vimos, a CNBB instituiu o mês de agosto como mês vocacional há 41 anos, mas antes mesmo da instituição, os missionários redentoristas da província de São Paulo já celebravam a Semana Vocacional através da rádio Aparecida. Em 2022, o evento chega à sua 53ª edição, com o tema Ouvir a Voz do Senhor que me chama. A semana será realizada do dia 14 a 21 de agosto, e serão apresentadas meditações sobre pontos importantes que nos ajudarão a compreender melhor como perceber a voz do Senhor entre tantas interrogações. E você poderá acompanhar tudo pela transmissão da rádio e da TV Aparecida e também do portal A12.com. Vamos nos unir, então, nesse pedido ao Senhor para que desperte vocações e envie mais operários à sua messe. O nosso programa está chegando ao fim mais uma vez e passou muito rápido, com certeza como passou rápido para nós também. E a gente vai agradecer, então, aos pés de Nossa Senhora, colocar o nosso desejo, o nosso coração e as nossas orações. Vamos lá? Vamos lá? Já estou aqui, ó, bem pertinho dela. Deixa eu chegar do lado de cá. Hoje nós falamos sobre as vocações sacerdotais, né? Os ministérios ordenados, que são os diáconos, também os seminaristas, quem está fazendo um caminho, né? Então, que você coloque hoje no coração de Nossa Senhora todos os padres que você conhece, aqueles que fazem a diferença na sua vida também, aqueles que têm tantos para cuidar e que tantas vezes também são frágeis, né? Os padres são pessoas humanas e, às vezes, a gente acha que eles são super-heróis, né? Que Nossa Senhora, então, cuide de cada um. Coloque no seu coração o nome deles para que ela vá cuidando, principalmente aqueles que passam por dificuldades. Que Nossa Senhora, através de nós também, do nosso carinho com o nosso pastor, faça chegar a eles o carinho de Deus, o carinho da mãe, e que eles se sintam sempre mais confortados e amparados com a nossa oração. Amém! E que a Mãezinha também sempre cuba com o manto sagrado todos os missionários sedentoristas que também estão sempre muito presentes aqui com a gente. Você aí de casa, muito obrigada pela sua participação em mais esse sábado. Você já está seguindo a gente nas nossas redes sociais? Ainda não? Então, corre lá para o nosso Instagram, arroba Programa Conectados Pela Fé. O meu Instagram é arroba Letícia Andrade TV e qual é o seu, irmã? Arroba IR Graziele. Arrasou! Vem seguir todo mundo. Já está na hora da gente cantar para acabar o nosso programa. Então, olha, já vou deixar o meu beijo. Muito obrigada pela presença, pela companhia de todos vocês aqui com a gente. Mais um Conectados Pela Fé. E semana que vem, sábado que vem, 1h30, a gente está de volta. Está te esperando aqui. Muito obrigada. Beijo! Para caminhar, tenho que escutar E calar meus sentimentos Renovar meu sim e deixar cair Tantos planos e conceitos Que eu fui criando aqui dentro do coração Sem pensar aqui de volta A minha vida em minhas mãos Não posso mais viver Pra mim A minha vocação é me doar E por amor darei o meu melhor Pois o Senhor que um dia me chamou Quer que eu seja a luz para as nações Não mereço chegar onde estou Mas se cheguei aqui Eu quero então Fazer valer a pena toda a dor E dar a esperança A este povo sofredor A minha vocação é me doar E por amor darei o meu melhor Pois o Senhor que um dia me chamou Quer que eu seja a luz para as nações Não mereço chegar onde estou Mas se cheguei aqui Eu quero então Fazer valer a pena toda a dor E a luz para as nações